Aplausos 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 Que há de acontecer, a paz não pode estar E será a pena, não pode ser revista Dás do nosso pato, a canção de Portugal Amado e muito obrigado, por fazer em comunidade O fã de português, nasceu a glória do peito A voz de bem-feito, criou-me a estante do peito A carinha de português, virou a esperança Deixou-se a final, a nossa maior aliança Deixou-se a final, a nossa maior aliança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL